Galo! Galo! Rasta Galo, Itanete, Supermercado João XXIII e Planet Suplementos apresentam Segundo Encontro de Atleticanos de Itabira Galo! 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 Sábado dia 3, Parque de Exposições Itabira, a partir de 1 da tarde Show com lindo Tom, Jesse e Leslie, IMC, Lenin, presença de ex-jogadores do Galo Sorteio de brindes e uma camisa oficial do Galo Oficial do Galo! Mulheres e crianças, entrada franca, homens, 5 reais Segundo Encontro de Atleticanos de Itabira Apoio, Teca, Bar do Bambu, Caricatos, Escolar do Alessandro, Santa Maria Laticínios Visual Esportes, Festolândia e Mateus Modas Realização Galocura Itabira Galo! 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 Galo!